marcos matos e você juntos e contando com você em nosso canal do youtube o rei das câmeras marcos matos o rei das câmeras fala galera sejam todos bem vindos ao canal marcos matos e você eu sou marcos matos o rei das câmeras e nesse vídeo está explicando como você grava utilizando cartão de memória para essa câmera espiando sempre é importante olhar o aplicativo correto quando você vai configurar nesse vídeo estou explicando como você grava para essa câmera do vídeo usa o aplicativo 365 cano sempre que você for colocar o cartão de memória nessas câmeras sempre com a câmera desligada depois que você colocar o cartão você liga a câmera é uma câmera espiando lembrando que quando você utiliza o cartão de memória ela não grava o áudio só grava a imagem se eu gravar sem cartão de memória no aplicativo tem a possibilidade de você gravar é com áudio então mas quando você coloca o cartão de memória não vai gravar alto mas tem câmeras espiando que grava com áudio tem sim aqui embaixo vai aparecer o WhatsApp para vendas eu falei o WhatsApp para vendas deixe seu like inscreva-se no canal marcos matos e você o rei das câmeras comigo o papo é sério dicas para gravar com cartão de memória memória aplicativo 365 cano essa câmera do vídeo uso o aplicativo 365 cano nesse vídeo estou explicando como você grava utilizando cartão de memória toda essa dica sempre que você for colocar o cartão de memória com a câmera desligada essa câmera do vídeo suporta o cartão máximo de 32 então aqui do lado você vai colocar o cartão de memória nessa posição essa parte amarela para frente vai clicar aqui se você tiver um ferro para pressionar é melhor né eu vou fazer isso aqui ó ó tem se dá da província estrada aqui eu vou virar aqui ó apertar de novo ele tá aqui uma parte para fora eu vou só apertar aqui é o barulho que dá e ó fez esse estralinho depois que eu colocar o cartão de memória aí sim eu vou ligar a câmera nesse primeiro botão ó vou apertar aqui e a câmera vai ligar e aí vai começar gravar na sequência do vídeo estarei mostrando como grava utilizando cartão de memória eu sou Marcos Matos o rei das câmeras comigo o papo é sério vem para cá Como gravar com cartão de memória Aplicativo 365 Cam Vou entrar aqui no aplicativo 365 Cam Lembrando que essa câmera A bateria dela dura pouco tempo Em torno de 20 a 30 minutos Por isso que é importante ligar o carregador de celular Carregador comum Não pode usar carregador turbo Porque você pode danificar a câmera Aqui no caso, esse teste que eu estou fazendo Ela está usando a própria bateria Para mostrar que ela tem a duração Eu vou clicar aqui na câmera Entrar aqui ao vivo Lembrando que a imagem dela é fechada Ela está mais fechada aqui porque eu também estou próximo Do pedestal onde eu estou gravando Aqui do lado direito Vai mostrar também o tempo da bateria Aqui, olha E aí, como é que você faz para gravar? Quando você coloca o cartão de memória Com a câmera desligada E liga a câmera Já formata automaticamente Aqui já tem algumas gravações Eu vou entrar aqui Em catraca do lado direito Vou vir aqui Definições de cartão SD Vou clicar E aqui está mostrando a capacidade do cartão de memória A opção de você formatar Eu já vou mostrar aqui que tem algumas gravações Porque eu vou formatar esse cartão Para começar a gravar agora Então aqui embaixo Do lado direito Vai ter uma seta aqui embaixo indicando Você clica E aqui já aparecem os arquivos Tem vários arquivos aqui Então se eu clicar aqui Selecionar aqui no segundo Eu clico Selecionei aí E vou clicar aqui Isso aqui são Vão salvando aí vários arquivos Então vai salvando vários arquivos Eu clico aqui para reproduzir A gravação Essa gravação estava aqui Eu estava mexendo na câmera Eu vou fazer isso aqui Vou parar aqui Vou apagar essas gravações E vou mostrar do início Como é que você faz isso Lembrando que quando você coloca Cartão de memória A câmera já formata automaticamente Estou formatando aqui Porque já tem gravações Então eu vou vir aqui Catraca do lado direito Definições de cartão de memória Eu vou clicar aqui E vou formatar o cartão Vai apagar todas as gravações Formatei Vai esperar um pouquinho Que ela vai reiniciar Ela mostra assim Depois ela vai ligar Porque ela formatou Agora posso clicar Já está online Vou deixar gravar aqui Para mostrar como é fácil De reproduzir essas gravações Através do cartão de memória Cartão que eu já fiz o teste Cartão de 32 Marcos, eu posso colocar o cartão? O que eu fiz teste foi de 32 E rodou legal De 8 GB Até 32 Ah, eu vou colocar um cartão maior Pode não funcionar Então Produto chinês não tem suporte técnico Eu sempre levando a melhor informação Se você tem um cartão maior E quer testar Fica a critério aí de vocês Dicas para quando você utiliza cartão de memória Nessa câmera para gravar Lembrando Se eu gravar direto Sem cartão de memória Consegue gravar o áudio Quando você coloca o cartão de memória Para esse modelo do vídeo Ah Marcos Eu peguei outra câmera Que usa o mesmo aplicativo E eu coloco o cartão de memória E está gravando com áudio Essa daqui Quando você coloca o cartão de memória Ela não grava o áudio Só a imagem Se eu gravar direto No próprio aplicativo Tem a opção de eu clicar aqui Aqui embaixo Onde tem esse desenho aqui de câmera Se eu clicar E deixar o áudio aqui aberto Com o aplicativo aberto aqui Se eu clicar aqui Vai gravar o áudio Sem cartão de memória Quando eu coloco cartão de memória Não grava áudio Lembrando Produtos importados Não tem suporte técnico Quando compra comigo Eu oriento corretamente Marcos tem câmera espia Que grava com áudio No cartão de memória Sim Você liga pra mim E compra a câmera correta Essa do vídeo Tô dando essa dica Com cartão de memória Não grava áudio Só se você gravar direto Sem cartão de memória Tem a opção de fazer isso Mas como prova Você já pode utilizar as imagens Então coloquei o cartão de memória Agora como é que eu faço Pra reproduzir essas gravações Vai salvar vários arquivos Você vai vir aqui embaixo Aqui embaixo no rodapé Você vai clicar playback Para reproduzir as gravações Vou clicar aqui Aparece os arquivos aqui Eu clico na data Já tá aqui os arquivos Vou clicar nele Quando eu clico Já vai abrir vários arquivos Ou seja Essa câmera vai salvando Vários arquivos Eu vou selecionar aqui o primeiro Exemplo Vou clicar E já começa a reproduzir a gravação No momento que eu estava em frente É o pedestal Por que eu tô gravando muito em cima Lembrando que pelo Gravando direto no cartão de memória Não grava áudio Só quando você grava sem cartão de memória Isso é a questão do aplicativo Vou clicar aqui na tela Volto de novo Vou abrir aqui outro arquivo Aqui na frente Estava em cima também Próximo da câmera Agora a imagem já está melhor Então como prova Pega perfeitamente Vou voltar aqui de novo Vou abrir mais um arquivo Aqui Que tem vários arquivos Vou tentar abrir esse aqui Para ver se eu estou mais distante Esse aqui eu já estou mais distante Então basicamente Para gravar utilizando cartão de memória É só assistir esse vídeo Que você vai conseguir configurar Marcos, não estou conseguindo Pode ser problema na sua câmera Quando compra comigo Tem toda a orientação técnica Eu sou especialista Eu sou Marcos Matos O rei das câmeras Agora quando você compra em site Você fica vendo a viva Volto aqui Lembrando Marcos, eu queria uma câmera Que também grave áudio No cartão de memória Eu tenho essa câmera É só ligar para mim No abisaco para vendas E eu indico a câmera correta Aqui tem vários arquivos Volto mais uma vez Volto para a tela principal Aqui está o vivo Se eu gravasse aqui Se eu deixar a tela aberta Clicando aqui Do lado onde está Esse desenho de câmera E eu habilito aqui o áudio Habilito aqui Está dando o microfone Porque está muito próximo Se eu gravasse com a tela aberta Direto No próprio aplicativo Beleza Você conseguiria reproduzir Esse áudio Mas se você colocar o cartão Não dá para fazer isso Vamos fazer um teste aqui Vou abaixar aqui Só para mostrar Baixei aqui o áudio Vou habilitar aqui E vou gravar Comecei a gravar Estou aqui na frente Do pedestal Estou balançando aqui a mão E falando Gravei aqui Vou parar de gravar Beleza Vou voltar aqui do lado esquerdo Isso eu estou gravando Sem cartão de memória Aqui embaixo Vou clicar aqui agora E aqui eu tenho Essa gravação Vou voltar aqui Mais uma vez Vídeo Esse primeiro arquivo aqui Vou aumentar aqui Isso quando você grava Sem cartão de memória Quando você coloca O cartão de memória Não dá para gravar áudio Então aqui Estou mostrando Essa gravação Direto no próprio aplicativo Então de repente Se tem a nossa situação Pode deixar gravando Marcos, mas tem câmera Que grava direto No cartão de memória Com áudio? Tem sim É só ligar para mim Embaixo vai estar O WhatsApp para vendas Vou voltar aqui de novo Volto para ao vivo